Mano, será que você estudou? Ah, é senão para me perguntar isso aí, pô. Ah, não estudei, Maneng. Não acredito, mano. Então manda lá uma pergunta para mim. Ok, mano. O que é corona para ti? Corona, para mim, acho que são polícias. Ui, como assim? É que os moçambicanos são capazes de ficar no aglomerado, sem pôr em máscara, mas quando vem polícias, todos começam a pôr em máscara. Já, mano, acho que coronavírus são polícias. Ih, mano, foi inteligente. Também eu estou a ver as pessoas aqui, não tem medo de coronavírus, mas sim tem medo de polícias. Ah, é o meu amigo Fala Fala. É, eu não conheço. Amigo? Ei, como é que você? Aqui um presente. Como é que é, boss? Tá boa. Eu também. Aqui para visitar essas cenas. Há muito tempo só comer essas cenas, muito obrigado. Se você não vier me visitar nesses dias. Jovem, você acha a Maneng, Jovem? Nada, não é isso. Não, não é nada. Blama, blama nesses dias. Depois alguém está alugada aqui. É, minha namoração. Será que vocês gostariam da dor? Eu vou ligar muito, muito, até. Então fica silêncio. Quieto, quieto. Não, eu quero. Tira mais o que vira. Oi, amor. Sim, amor, tudo bem? Estou bem, amor, e aí? Eu também estou bem, amor. E o que me conta? Saudades, apenas, amor. Eu também estou com saudades, amor. Até que hoje eu gostaria de estar contigo, mas acho que não é como. E por que, amor? Ah, se tem um amigo com a cabeça, está por aí. Um amigo com a cabeça, qual? Ah, parece que não conheço você também, amor. Fala, fala. Ele passou daqui agora, este mês. Não está por aí contigo? Ah, desculpa, amor. Fala, falarei muito mais tarde, né? Ah, ok, não me dá sina ali, de bojo. Ok, amor. O que você está, amor? O que você está, bojo? O que você está, bojo? O que você está?